Música 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 Oh, Deus Então renova o amor no meio da igreja Renova, Senhor Renova, Senhor O amor pelas almas perdidas Renova, Senhor Renova, Senhor A ousadia de ter que ver Renova, Senhor Renova, Senhor A festa a transportar os montes Renova, Senhor A festa a ser uma queda de liberta É o Teu louvor Teu mundo verá A glória Mostrado aos Teus pés Te confessarão Que Jesus Cristo é o Senhor E a glória Mostrado será Não renova o amor no meio da igreja Renova, Senhor Renova, Senhor Renova, Senhor O amor pelas almas perdidas Renova, Senhor Renova, Senhor A ousadia e a intervidez Renova, Senhor Renova, Senhor Renova, Senhor A fé pra transportar os montes Renova, Senhor A terra sendo a vida de liberta É o Teu louvor E o povo verá Tua glória Mostrada aos Teus pés Se confessarão Que Jesus Cristo é o Senhor Tua glória E o Senhor amado será Toma o Senhor 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 Obrigado.